Ah, Sérgio, mas qual que é a diferença entre o sistema Vortex e a aplicação da radiestesia como se faz atualmente no campo dos negócios? Bom, a grande questão é que é o seguinte, não existe aqui no Brasil praticamente a utilização da radiestesia dentro do campo dos negócios, tá certo? Quando nós falamos em utilizar a radiestesia dentro do campo comercial, o que nós vemos ser utilizado são basicamente duas linhas de raciocínio. A primeira linha, quando fala em analisar um negócio, fazer uma análise energética de um negócio, ela está muito centralizada nos aspectos geobiológicos, ou seja, na análise daquele local onde a empresa está assentada. Então o radiestesista vai e ele quer analisar como é que é o padrão vibratório daquele local. Com a ideia de que corrigindo aquele padrão vibratório local, isso vai ter um impacto positivo nos negócios. E isso de fato pode acontecer, mas não é sempre que acontece. Por quê? Porque empresas em dificuldade, raramente essas dificuldades estão ligadas exclusivamente a fatores geobiológicos. Eu não sei dizer um número preciso, x%, mas olha gente, eu posso dizer que é menos de 10% dos casos, com certeza. Onde nós analisamos um negócio com a radiestesia e descobrimos que o problema está relacionado a desequilíbrios do ambiente. Isso de forma isolada. Claro que acontece muitas vezes que uma empresa, entre outros problemas, tenha também problemas relacionados ao ambiente. Tá certo? Então a primeira diferença já é essa. E tem uma segunda linha que quando se fala de utilizar radiestesia no campo dos negócios, já pensa muito no final da história. Ou seja, como é que eu faço um gráfico para melhorar esse negócio? Como que eu faço uma emissão para resolver um determinado problema da empresa? E muitas vezes sem uma análise mais pormenorizada de quais problemas exatamente estão relacionados àquela questão. Ou melhor, quais as causas que estão relacionadas àquele problema. Em ambos os casos, seja através da geobiologia de forma isolada, ou através de alguma emissão para se tentar auxiliar a empresa de alguma forma, nós podemos ter resultados parciais, mas como eu disse, falta um aprofundamento. Então o sistema Vortex, ele vem suprir essa lacuna. É a utilização da radiestesia em todo o processo. Desde a questão da análise da empresa, a orientação do empresário, o desenvolvimento do processo que vai culminar na solução dos problemas, a utilização também de emissores para auxiliar. Quando necessário, o reequilíbrio local. Então tudo isso já está dentro do sistema Vortex. Ele não é um sistema isolado de análise, mas é algo que seria muito próximo ao que seria uma terapia, que você procura avaliar aquele problema sobre diversos aspectos para encontrar realmente uma solução que é muito bem adequada àquele negócio. Tá certo?